O senhor aqui de novo? Mas é muito petulante! Voltou aqui depois! É melhor o senhor ler esse documento antes de falar mais do que deve. Um documento de anistia? Sua disserção do exército foi perdoada? Não devo mais nada para o exército e nem para a polícia. Estou aqui para informá-lo que sou de novo homem livre. Então, por que foi que veio me procurar? Não me deve satisfação nenhuma. Não como tenente, mas devo como homem. Quero avisá-lo, delegado, que eu voltei a passar perto por um único motivo. Lutar pelo amor de Madalena.